Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Antônio, criador do canal Maromba na Garagem. Tenho 57 anos de idade e esses dias, já está com a semana que estou fazendo alguns exercícios para perder um pouco de gordura, né? A barriga está ficando grande, mas não está fácil não, viu? A minha idade para acumular gordura é fácil, agora para perder, mudei a alimentação, não estou usando nada de doce, nem refrigerante, nem pão, várias coisas que não é saudável, cortei, mas mesmo assim não está dando resultado não. Hoje vou fazer alguns exercícios aí, vai sair, estou meio confuso ainda nos exercícios, vai sair um pouco meio errado aí, vou ver o que que eu vou conseguir fazer aí certinho aí. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele joinha para fortalecer mais e motivar para mim continuar com meus objetivos, tá? Certinho? Vamos ver o que eu vou conseguir aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, não ficou bem perfeito não, né? Não tenho muito costume de fazer esse tipo de exercício, mas o que vale a intenção aí, pelo menos se viu, cansei bastante, já ajuda bem, né? E você tiver alguma dica, deixa nos comentários aí, ó, alguma dica como é que eu faço, exercício, alimentação, certo? Agradeço muito. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.